Opa, caceta que eu estou vendo. Amém! Lego Refts Survival, o que que isso faz? Nossa, minha banana cresceu e diminuiu. Ninguém tinha falado, alguém me falou lá no chat, ninguém tinha falado. Ai. O que que isso aqui tem que fazer, ó? Tem que construir a ponte. Ah. Toma aí, eu desci aqui sem querer. Onde eu vejo meu objetivo? O que que isso aqui tem que fazer? Cai na água, cai na água pra você ver. Um tubarão? Olha ali, ele boia. Que legal. Nossa, o tubarão me comeu. Tubarão me comeu. É isso que acontece. Caralho, velho. O Dark. Que legal. Aqui, ó. Fecha, fecha. Onde você está? Aqui, ó. Aqui no pirata. É, o pirata Stark. Ah, vou começar. Tá. Ah, a gente está aliado. E aí? Olha um patão ali. E aí? Tem que ir para construir. Ah. Então, mas como constrói? Como vocês construíram? Ah. Oxe, onda 1? Do quê? O que vocês estão perguntando para construir? Nossa, o tubarão vai comer. Pega o baú. Nossa, não pode existir. É tipo, falgais? Sobreviveu. Onde o tubarão vem? Nossa, o legião morreu. Pula daí. Não dá? Estou ajudando, estou ajudando, estou ajudando. Calma, calma, calma. Subiu. Salve o Xerox. Salve o Xerox. Voltou, voltou. É que assim, é o seguinte. Vocês têm que construir... Você me dá espaço e avisa, porque eu entro. Mas eu não sei como eu puxei essa construção aqui, mano. Como você... Tem que pegar os baúzinhos no meio do lado. Ah, você pega o baúzinho e aparece o botão de construir. Por que o Xerox está com a caveira em cima? Aí, enquanto isso, os piratas vão ficar atirando o barquinho de vocês. Aí vocês têm que reconstruir. É, mas aí... Nossa, está quebrando tudo. Cuidado! Pega o baú. Constrói para a gente ir para algum lugar. Eu acho que a gente tinha que ir para algum lugar, não? Tenta construir mais para frente. Nossa! Volta, volta, volta. Volta, Alexandre. Ah, caiu também! Socorro! Nem foi... Nossa! Nossa! Tubarão vai comer o tubarão, tubarão, tubarão! Olha a onda, olha a onda! Ai, que salve a gente! Eu acho que no máximo vocês têm três vidas aí no jogo. Então, tipo, se vocês morrem aí agora, vocês faltam para o baú. Meu Deus. Eu espero que em entre vocês. Mas não tem... Nossa, olha o tanto de baú que ficou para lá. Como que a gente vai... Nossa, vai quebrar. Nossa, nossa, olha o tiro vindo! Já era. Foneu. Nossa! Um cara morto! Ah, porra, velho. Nossa, uma entrega de pizza ali do nada. É difícil. Parece que é mais legal que o Rio. Estava tendo. Estava tendo. É, vem aqui. Tem que construir, pega o baú e constrói. Ah, socorro, me ajuda! Ah, eu quero de novo! Vai, Dark, constrói bastante aí, porque senão, só com um negocinho vai ficar caindo toda hora. Muito difícil. Se o Dark cair, a gente perde. Morreu. Tá, agora entendi como funciona. Pô, legal, diferente. Olha aí, parece joguinho do Bob Esponja de... Ou não. De navegador? Não sei. Não sei de alguém aí desse modo. Eu testei ele. Olha, eu fui entrar. Tinha que ser... Tinha que ser mais... Mano, mano assim. Não, não. Devia ter vindo com esse pirata. Vamos startar aqui no... Cadê? No pirata. Onde? Onde que é isso? Ali em cima, pirata. Ah, é o de cima? Começa aí, não dá pra começar. É. É. Ah, tem um safado aqui. Ah, eu morri. Eu saí. Eu saí. Eu saí. Ah. Foi comido, viu? Tá. Partiu o fim. Tirou papinha de tutuba. Pega o baú. A gente tem que ir pra algum lugar específico, será? Ou não? É só sobreviver. É só ficar construindo aí e sobreviver. Tem que tomar cuidado de onde o tiro vem. Não dá pra ver direito onde o tiro vem. Eu caí. Eu caí. Aí, salveu o Xerox. Ah, madeira. O Xerox. Aí, quase caí. Pega madeira, pega, pega. Tá. Salveu o Xerox. Putz, tem baú pra lá. Será que vira lá pegar aqueles baú? Não vai dar, né? Ah, não dá sim. Olha, será que foi ousado? Uma musiquinha. Muito poder. Após, o R2 vai dar pra você. Putz. Será que é isso que depois vai liberar os itens de Lego no Criativo? Não consigo construir aqui. Porque o negócio de construir não conseguiu salvar o Dark. Putz, que páreo. Tá, vai pra lá. Putz, tem que ficar olhando pro céu pra saber o negócio. Sabe, mas tá que o Keren fica ativo, Lego, ele podia fazer igual o que você falou, que é o maior subvenção. Não consigo. Não consigo. Igual o Sabe o Mundo que você falou. Não consigo salvar o Dark. Morri. Né? Pô, é meio bugado, porque se você... Eu apertei pra salvar o Dark e aí do nada eu peguei o baú com a construção e não consegui mais. Eu acho que a melhor opção é tentar espalhar isso. Porque se a gente deixar essas construções juntinhas aqui, já é pior. O Dark falou que cada um construiu pra um lado. E não dá pra saber direito onde o tiro vai cair. A gente fez pelo menos uma noção, uma marcação, sabe? E essa pizza aqui? Serve pra quê? Nossa. Ah, fui pular bem no negócio. Nossa, quebrou a pizza. Ah, pelo amor de Deus. O Tutuba! Nossa, é muito difícil. Pô, vai caindo muito rápido aí, conforme você vai salvando seus amigos, vai destruindo ali e já era. Tento dar uma construída separada. Salva aí, salva aí. Eu vou construir aí, vou construir pra cá. Salva o Cherokee. Eu não sei, eu não sei, salva aí. Devia ter como saber. Nossa, puta que pariu. Devia ter como saber pra onde... Onde vai cair o treco. O tiro tá vindo aqui? Eu não sei. Tá vendo? Não dá pra saber. Ah, não dá pra saber. Não dá pra saber. Não consigo. Nossa. Fudeu. Salva um, salva um, salva um, que eu salvo o outro. Partiu. Nossa, mas agora os baltos tá lá longe. Oi, uma privada. Oi, uma... É... Privada? Uma banheira? É, mas... Mas por que serve? Isso eu não entendi. Será que ele protege? Acho que é. Nossa, vai cair em mim. Só queria saber onde o tiro vai cair pra eu poder me proteger. Não, nossa, quase caí. Try hard, try hard, try hard. Ah, não. Nossa, completou a onda. Caraca, difícil com a porra. Ó, agora a vida demora pra puxar, viu? Eu não entendi pra que tem essas construções aqui, pra que serve. Parece que é só pra atrapalhar, né? Tipo, como você constrói, ele parece coisa pra te atrapalhar. Tinha que saber mais ou menos onde o tiro vem. Nossa, vai vir pra caralho. Ah, amanhã depois... É, foi sete, ou seja. Morri. E aí, aqui, ó. Morri! Sabia que eu ia cair aqui. Tem que ficar olhando pro tiro mais ou menos pra onde ele vai. Ó, sobrou cê, Alexandre. Morrendo. Caraca, difícil. Nossa, é difícil, hein? Isso é louco. Né? Qual que é a melhor estratégia? E voltou esse palhaço? É difícil, porque enquanto você tá revivendo seu amigo, você cai. Não dá pra ter noção de onde vai o tiro. Vamos tentar mais uma. Se tivesse noção, mais ou menos, de onde vai cair o tiro, você sabia onde vai ficar. Eu tô com a busca, eu tô com a busca. É um splatinho aqui, ó. Ué, eu fiz o cara atirar ali. Nossa, eu quase nasci morrendo. Tentar separar cada um pra um canto. Tormija aqui. Nem o dentro. Escorreguei. E tentar pegar o baú, escorreguei. O cara é afastado. Ele não pega se você não tiver virado pra frente. Vou tentar com o olho pra cá, ó. Talvez valha a pena a gente tentar ir pra algum lugar. Tá vendo ali, ó? Tem uma ilhazinha ali. Não sei se funciona. Tem um espelho aqui. Tem um espelho aqui. Tem uma saqueira rachada. É, tentar ir pra cara... Será que não vale a pena? Aquela ilhazinha ali. Tem um papagaio ali. Apagaio. Paragaio. Tem que ficar de olho mais ou menos onde o tiro vai. Ah, eu sim! Vai só você falar. Enquanto você tá olhando o tiro, enquanto você tá salvando a pessoa, não dá pra... Saber onde o tiro vai. Ah, eu caí. Eu fui só rolando a gente e caí. Eu também vi a perda de uma loucura aqui, ó. Tenta vir pra cá, ó. Tenta vir pra cá. Ah, eu pulei o choroque. Eu pulei o choroque. Ai! Tô tentando construir pra cá, ó. Tenta ir pra aquela ilha. A fogueira do caminho. É só pra você atrapalhar na hora de você pular. Na hora de você andar. Aqui, vamos aqui, vamos aqui, ó. Não, eu tô tentando não ficar aí pra ver se não destrói. Cadê os baús, mano? Cadê os baús, mano? Ah, senhor! Ah! Coneu. Coneu! O tiro tá indo tudo lá no Dark. Ai, você tá conseguindo isso. É o... Como que eu pulo ali? Não dá pra construir pra cá. Será que não dá pra ir pra ilha? Tá, acho que não dá. Mas não dá pra ir pra aquela ilhazinha ali. Não dá não. Nossa, essa parte é foda. É muito tiro seguido. Putz. Tô preso aqui agora, fodeu. Nossa, vai vir aqui, Alexandre. Morremos. O tubarão vai me pegar. Cuidado que o tubarão vai te pegar. Ai! É muito difícil. Tava alienígena. Tava alienígena. Muito difícil. Muito difícil. O que você pode fazer aqui? Hum! Um lindo. Peraí, meu! Vai dar ruim. Aqui vai dar ruim. Nossa, o tiro vindo. Não dá pra ficar em cima dos baús? Constrói, constrói! Perdemos. O nosso recorde é um das seis. É legalzinho até, mas é muito difícil. Não, chega. Tinha que ter um objetivo, tipo, chegar em algum lugar e aí ser mais legal. Tô dançando água, tô nem vendo. Tinha que ter um objetivo. Tinha que ter um objetivo.